Petrópolis, hoje é quarta-feira, dia de ofertas imperdíveis, o Alex já está por lá, se arrumando. Tá lotado aí, Alex! Bom dia, então o preço tá bom mesmo. É, muito bom dia pra você, Renata, bom dia novamente aí a Mário e a todos os nossos ouvintes. Eu falo ao vivo aqui do Atacadão no Baio Petrópolis e olha, tá lotado mesmo, viu? Tem muita gente em todos os departamentos aqui do Atacadão, tem sempre alguém aí, ó, pegando algum produto, né, carrinhos cheios e eu estou aqui no setor de carnes porque hoje, claro, é o dia da carne, quarta-feira da carne, então olha, tem oferta pra tudo que é lado por aqui, viu? Por exemplo, aqui, olha, o cliente vai encontrar fraldinha, olha que maravilha, hein? Fraldinha da Friboi, tá na promoção especial, R$ 37,90 o quilo. Agora é cada peça, meu amigo, que isso é coisa, isso é imoral. Eita, pra quem é amante de carne, né, e gosta de muito churrasco, olha, promoção da fraldinha, aqui no Atacadão, atenção, olha, tem também carne de sol, viu, do colchão mole, tá com preço especial, R$ 42,90. Tem também linguiça aí, ó, do pernil, né, tá na promoção especial, olha só que maravilha, R$ 18,90. Aquela costela suína, tá com preço especial também, aqui no Atacadão, por apenas R$ 30,50, mas olha, quem tá na experiência Rádio Cidade já deve estar se deliciando, né, porque, meu amigo, a aparência aqui realmente é sensacional. Olha, por exemplo, tem aquela paleta, né, bovina, tá na promoção R$ 27,90 e, claro, tem também aqui, ó, na promoção especial o colchão duro, né, tá na promoção especial R$ 35,80. São muitas ofertas aqui porque hoje é a quarta-feira da carne, então se você é amante de carne, né, tá preparando aí, né, pra o churrasco de final de semana, ou trabalha, né, com carnes aí, churrasquinhos, né, vende churrasquinhos, vem pra cá porque tem muitas opções no setor de carnes aqui do Atacadão. Lembrando que o Atacadão aceita todos os cartões de crédito, débito, alimentação, né, e tá com o horário estendido pra que você tenha mais tempo aí pra fazer suas compras, né. Lembrando que de segunda a sábado é das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite e aos domingos das 7 horas da manhã até as 6 da tarde, tá bom? Então vem pra cá, vem pra o Atacadão no bairro Petrópolis, Avenida João de Barros, número 101, faz como todo mundo já está fazendo, vem encher o carrinho aqui no Atacadão, porque, claro, todo mundo já sabe que o Atacadão é lugar de comprar barato. Mário, Renata. Obrigada, Alex. Daqui a pouco, Alex, volta aí nessa edição do Manhã Cidade com mais ofertas direto do Atacadão.